Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos eu quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações. Sempre que sair um vídeo novo, você vai receber um alerta. Acompanhe também no Facebook e no Instagram os nossos perfis e o perfil Retromobilismo no Facebook. Nessa última parte da história da Gurgel, vamos ver os últimos modelos da marca e entender um pouco de como ela foi a bancarrota. Roda a vinheta. Nos nossos três primeiros capítulos da história da Gurgel, que você encontra os links da descrição desse vídeo, mostramos o início da empresa, os primeiros modelos, os Chavante, a linha X, a linha G com seus motores combustão, a linha elétrica E, o pequeno chefe, o carajás em suas versões duas e quatro portas, até o início do projeto Senna, que originou o 280M e virou o BR-800. Seguindo nossa linha do tempo, veremos os novos modelos Gurgel que surgiram e vamos esmiuçar algumas histórias polêmicas e alguns possíveis aspectos que levaram à falência da marca, sem considerar nenhum tipo de viés ideológico. Resgatando o início do projeto Senna, João Gurgel Gurgel colocou em prática seu projeto da época de faculdade de um carro 100% nacional, a fim de participar mais ativamente da indústria automobilística brasileira, solicitando assim um financiamento federal para ampliar a fábrica para receber o novo carro e, em paralelo, projetava um exclusivo motor e desenhava sua possível carroceria. Com isso, ele começava a incomodar outras empresas do ramo. Em 1987, protótipos rodavam para os testes experimentais, com engenharia da fábrica ou com imprensa especializada e, no dia 7 de setembro, protótipos praticamente finalizados desfilaram em Brasília no dia da independência. No final de 1987, a Gurgel fabricava dois modelos de motor, um de 792 cm³ e outro de 650 cm³. Durante seu projeto, aconteceram muitas mudanças para que o produto saísse da forma que João Gurgel desejava, aliado à situação econômica do país. A proposta era de custar quase metade do valor de um Fusca. Assim ficava pronto o carro 100% nacional, em um mercado em que João Gurgel vislumbrou uma lacuna que as montadoras multinacionais não se interessavam, a do carro popular, principalmente com o encerramento da produção do Fusca. O foco era seu projeto Delta, que veremos mais à frente. Em 24 de junho de 1987 também, a Gurgel inaugurou sua fábrica de motores com a presença do Ministro de Ciência e Tecnologia, Renato Archer, e autoridades. Para lançar o Gurgel BR-800 do mercado, João Gurgel abriu o capital da empresa. Em 20 de maio de 1988, foi constituída a Gurgel Motores S.A., controlada pela Gurgel S.A. Indústria e Comércio de Veículos. Para ampliar suas instalações industriais e, consequentemente, aumentar sua produção inicial, lançou 10 mil cotas de ações da Gurgel Motores no valor de US$ 3 mil pelo carro e US$ 1.500 pela ação, onde os sócios tinham prioridade na aquisição das 9 mil primeiras unidades com sorteios de cotas mensais. Rapidamente, 90% das ações foram vendidas e a Gurgel ficou com o restante. Com o sucesso, veículos eram revendidos pelos cotistas com ágio. Com o aporte de capital, atual, a área construída foi duplicada, passando para 40 mil metros quadrados e seis novos prédios. Nesse período também, a Gurgel adquiriu um terreno de 650 mil metros quadrados na zona metropolitana de Fortaleza, em Eusébio, no Ceará, Pago à Vista, onde planejava construir a Gurgel Brasil, sua segunda planta para a fabricação de câmbios diferenciais e do seu futuro produto, além de ser um centro de distribuição no Nordeste. Em 1988, a Gurgel tinha 700 funcionários e produziu o veículo de número 20 mil. João Gurgel levou protótipos do Gurgel 280M ao Palácio do Planalto, em Brasília, para apresentá-lo ao então presidente José Sarney, ao então presidente da Constituinte Ulisses Guimarães e ao então ministro da Ciência e Tecnologia Renato Archer e pleitearam menor IPI para o carro. Obteve do então ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega uma alíquota de 5% frente aos carros de 20% a 37% do resto dos veículos comercializados no Brasil. A previsão era chegar em 1992 com uma produção de 5 mil carros por mês. O benefício concedido ao Gurgel em prol da indústria nacional foi duramente atacado por outras montadoras. Com tudo pronto, no 15º Salão do Automóvel, foi feito o lançamento oficial do Gurgel BR-800. Juntamente com a versão sedã do BR-800, a Gurgel mostrou uma versão conversível e uma pequena picape modelo fora de estrada. O BR-800 sofreu algumas alterações em relação ao 280M. Atenção faça nossos Pretensão Atenção faça nossos votos tinha a grade dianteira com desenho simétrico, vinha com maçanetas embutidas, semelhante às do Fiat Uno, colunas traseiras do tipo venezianas, janelas das portas dianteira correndo sobre trilhos, lanternas traseiras exclusivas, bancos em tecido estilizados, estepe embutido na traseira, rodas de aro 13 e vinha com brake light, media 3,19 metros de comprimento, 1,47 de largura, 1,48 de altura e tinha 1,90 de entre-eixos. Segundo os dados do seu manual do proprietário, ele vinha com motor dianteiro batizado de Enertron, com fixação pendular, bloco de liga leve de alumínio silício de 792 centímetros cúbicos, com 33 cavalos ABNT, 6,2 kgfm de torque ABNT, com dois cilindros opostos, refrigeração a água, comando de válvula central, camisas molhadas removíveis, taxa de compressão de 8,5 para 1, ignição computadorizada com distribuidor e carburador de corpo simples descendente, movido a gasolina. Tinha tração traseira, câmbio de 4 marchas com relação de diferencial de 1 para 4,1, tinha porta-malas de 206 litros e pesava 620 kg. Era o primeiro motor no mundo de dois cilindros opostos refrigerado a água. Foi o primeiro carro brasileiro a ter ignição eletrônica. E não, não é um meio motor do Fusca. Tinha carroceria 2 mais 2, com estrutura espacial em aço tubular chamada de split chassis e painéis modulares em plástico de engenharia. Vinha com suspensão dianteira independente geometricamente progressiva, de braços oscilantes com molas e amortecedores. E na traseira, eixo rígido com molas semi-elípticas, longitudinales e amortecedores telescópicos. Tinha freios com duplo circuito hidráulico, com dianteiros a disco e traseiros a tambor. Acesso ao porta-malas apenas por dentro do carro, tanque de combustível de 40 litros e velocidade máxima em torno de 115 km por hora. Seu consumo ficava em uma faixa entre 19 e 25 km por litro, dependendo das condições de uso. Em dezembro de 1989, foi entregue o milésimo Gurgel BR-800. Em 1990, o BR-800 começou a ser comercializado normalmente sem ser através de cotas. Ainda no final de 1989, a Gurgel desenvolveu o Gurgel U2, o de Urbano 2 de 2 lugares, um projeto de um esportivo urbano de 2 lugares com uma das alternativas para o recém-lançado BR-800. Acredita-se que o modelo seria o precursor do Gurgel Moto Machine, fabricado em 1991, que veremos mais pra frente, cujo design é um pouco diferente, mas com o mesmo conceito. No final da década de 80, João Gurgel sentiu-se fortemente golpeado por greves em sua fábrica em Rio Claro, o que foi motivo de grande decepção pessoal. Reivindicações como melhores salários, transporte, refeitório e bicicletário foram palco de alguns embates entre João Gurgel e sindicalistas, o que gerou até reuniões com funcionários no auditório da Câmara Municipal de Rio Claro em função de ataques e bloqueio da entrada da fábrica pelo sindicato. A partir de 1988, iniciou-se o processo de abertura comercial brasileira, com a promoção de reduções serviços tarifárias e maior agilidade na expedição das licenças de importação. Mas foi em 1990, com o governo Collor, que colocou o fim aos regimes discricionários de proteção à concorrência externa. Em agosto de 1990, começava mais um golpe contra o Gurgel, que prejudicou muito a trajetória de sua empresa. A alíquota do IPI para veículos com motor de até mil centímetros cúbicos foi reduzida para apenas 0,1% e o preço dos carros da Gurgel começou a sofrer com a equiparação de valores a outros carros, de maior porte e proposta mais abrangente existentes no mercado, como, por exemplo, o Fiat Uno Mini. Outra medida do governo Collor foi a liberação das importações de veículos. Mesmo pagando uma alíquota de 85%, o Lada Niva, por exemplo, vinha com menor valor do que os jipes produzidos pela Gurgel. Algumas soluções do BR-800 necessitaram de alteração logo que foi lançado por apresentar algumas deficiências, como a troca dos amortecedores Spring Shock por amortecedores convencionais por prematura perda de ação. E o alternador acionado por comando de válvulas não desenvolvia potência suficiente para recarregar a bateria e foi modificado e passou a ser acionado por polias e correia. Outro item que também precisou de uma atenção da Gurgel foi o comando de válvulas, que foi instalado na posição invertida. Em 1989 foram construídos dois protótipos do BR-800 na versão furgão para teste pelos correios. A Gurgel apresentou, na mostra Brasil Transpo de 1989, o protótipo BR-Van, uma versão utilitária do BR-800 e também tinha a BR-Taxi. Em 1990, a linha BR-800 recebeu algumas melhorias e passou a ter duas versões, o BR-800 e o BR-800 SL. A versão SL vinha com novas calotas, adesivo com o nome substituindo estampado na carroceria, tampa do porta-luvas, rádio toca-fitas, retrovisor do lado direito, faixas laterais e novas lanternas traseiras. Nesse ano, em 11 de dezembro, João Gurgel recebeu o título de eminente engenheiro do ano de 1989, dado pelo Instituto de Engenharia de São Paulo em reconhecimento pela qualidade de sua trajetória profissional. Apresentado no Salão do Automóvel de 1990, o Gurgel Motomachine, de carroceria simplificada e encurtada, tinha o propósito de pesquisar a aceitação pública de um veículo com chassis aparente, visando o projeto Delta, e era um veículo para transporte urbano ou para pura curtição. Segundo a Gurgel, as soluções técnicas estruturais inovadoras do Motomachine incorporavam mais de 10 patentes. Era um modelo de dois lugares com chassis hexagonal, não havia carroceria, mas peças avulsas que compunham o volume do veículo, diretamente afixadas à estrutura periférica. Tinha rodas de aro 13 com calotas, tinha estepe externo fixado na traseira, painel com ajuste em altura, portas com revestimento transparente em acrílico, em quatro versões, em um mesmo carro, não precisando o consumidor escolher uma das versões, pois tinha todas elas em um mesmo veículo. Fechado, conversível, moto e lona, este último com parabrisa e teto removíveis. Tinha bancos revestidos em couro vermelho e rodas de liga leve como opcionais, e herdava a mecânica do BR-800. Tinha 2,85 metros de comprimento, 1,45 de largura, 1,50 de altura e entre-eixos de 1,80, restrita área para bagagem e o mesmo tanque de 40 litros do BR-800. O Gurgel Motomachine estava disponível inicialmente apenas para os acionistas e o Gurgel BR-800 passou a ser vendido para o consumidor comum sem ser através de cotas. Em 1990, a fábrica de Rio Claro continuava a produzir o BR-800 ao ritmo de 250 carros por mês, para atender os compromissos com os cotistas. Para agilizar a produção, João Gurgel criou um sistema giratório de montagem com seis braços chamado de Rotamac, inaugurado em outubro, que permitia construir um automóvel a cada 20 minutos. O sistema envolvia os estágios finais de produção, como a aplicação dos componentes mecânicos e de acabamento. Seis plataformas eram inteiramente ajustáveis de acordo com a posição dos operários, favorecendo a ergonomia e a visão global da montagem dos carros, consequentemente tornando os operários capacitados para eventuais remanejamentos. O Rotamac poderia ser inteiramente automatizado dependendo apenas das necessidades da fábrica. Ainda em 1990, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel recebeu com o BR-800 o prêmio de excelência em design conferido pela Bienal Brasileira de Design. Seu irmão, Floriano Gurgel, desenhou uma logotipia nova para a marca e lhe deu de presente no dia de seu aniversário. Para alguns, dono de uma personalidade centralizadora e forte, João Gurgel se envolveu em uma polêmica em relação ao pro-álcool. Em 1990, em uma entrevista à revista 4 Rodas, na edição de abril, fez críticas implacáveis à política energética do país. Nos anos 70, ele já criticava o álcool hidratado dizendo que era um absurdo 120 milhões de brasileiros serem sacrificados para sustentar 200 usineiros. Ele argumentava que o custo do álcool era maior que o preço da gasolina e travava o preço da gasolina, pois precisava de subsídios porque o carro a álcool gastava mais combustível por quilômetro rodado que o carro a gasolina. Com isso, sempre que o petróleo subisse, o preço do álcool precisaria acompanhar, pois a usina de álcool era quase toda movida a diesel. O Brasil tinha uma sobra de gasolina e exportava para os Estados Unidos, o que fez João Gurgel enviar ao então presidente José Sarney um relatório propondo uma redução no preço da gasolina, o que consequentemente geraria uma redução em produtos e serviços que dependessem dela. Outro ponto que defendia era o uso das terras para a plantação de cana, que ao invés de serem utilizadas com foco na produção de álcool, deveriam ser utilizadas para produzir alimentos. Ele era favorável à substituição do álcool hidratado pelo álcool anidro, para o uso apenas como aditivo de gasolina, mesmo já tendo fabricado veículos usando motores movidos a álcool. Em 1991, a Gurgel ameaçava crescer e aparecer e se fazia uma ameaça real a outras montadoras, fazendo as pressões sobre elas aumentarem. Os bancos estatais Banespa e Banco do Estado do Ceará concederam novos empréstimos sem garantias a Gurgel. Também em 1991, a linha BR-800 recebeu o teto zenital, uma clara boia no teto para aumentar a circulação de ar interna, além de acesso ao porta-malas pelo lado externo, recebeu cinto de segurança de três pontos retráteis, carpete moldado e reposicionamento dos pedais. Ainda em 1991, seguia todo o vapor as obras da planta da Gurgel em Eusebio, no Ceará. E para importação de máquinas usadas da Citroën para fabricação de componentes mecânicos, a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Melo, deu um despacho positivo para a efetivação da tratativa. Em Rio Claro, a produção continuava em dois módulos fabris, onde um deles atendia a produção de BR-800 e outro atendia a produção dos utilitários X-12 Tocantins e do Carajás. Em 19 de dezembro de 1991, foi realizada a festa de apresentação da planta do Ceará. Era o primeiro polo automobilístico desconcentrado do Sudeste do Brasil. Estrutura pronta, equipamentos para serem desencaixotados e contatos feitos com os fornecedores de matéria-prima. Foi criada também a Tecprom, empresa de desenvolvimento projeto para viabilizar novos projetos e veículos populares. A festiva contou com a presença do ex-governador do Ceará, Tasso Gereissat, com quem João Gurgel havia iniciado as tratativas, o então governador do Ceará na época, Ciro Gomes, e representando o então governador de São Paulo na época, Luiz Antônio Fleury Filho, participou o então secretário da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo da época, Luiz Carlos Delbenleite. Ali foi assinado um protocolo de intenções garantindo irrestrito apoio ao projeto Gurgel Brasil a ser implantado no Nordeste, prevendo recursos de US$ 185 milhões, de dólares, prática comum na época feita pelas montadoras, sendo dividido em 50 milhões do governo paulista, 30 milhões do executivo cearense, 80 milhões do BNDES e 25 milhões da Sudene. Porém, algo de muito sério iria obstruir o caminho da Gurgel. Segundo o livro Gurgel, Um Sonho Forjado em Fibra, de Lélis Caldeira, o governo começava a dar sinais que não estava interessado em que o Brasil detivesse a tecnologia para a fabricação de automóveis, opinião que compactou. Em 1991, o Banco do Estado do Ceará entrou no negócio, se apresentando como fiador de Gurgel no empréstimo do Banco do Nordeste. A dívida seria paga em 48 parcelas entre 1992 e 1997. A Gurgel pagou as primeiras parcelas e, ao perder o apoio do Banco do Ceará, pois aguardava as verbas relativas ao protocolo de intenções, que não saíram, resolveu colocar os equipamentos da fábrica de Rio Claro como garantia. Entrou, então, em um círculo vicioso de falta de verbas. O ano de 1992 começava com o realinhamento da linha de produtos da Gurgel em função da nova planta do Ceará. Em março, saíram as últimas unidades do Gurgel BR-800, totalizando cerca de 6.500 unidades produzidas, e o Gurgel Moto Machine encerrava sua carreira com cerca de 170 unidades produzidas. Os Gurgel X-12 e Gurgel Carajás ainda eram produzidos apenas sob encomenda. Ainda em 1992, no dia 26 de fevereiro, foi lançado o Gurgel Super Mini BR, após um investimento de 7 milhões de dólares na planta de Rio Claro. O modelo seria uma possível resposta da Gurgel ao Fiat Uno Mili, modelo que se beneficiava de uma redução de alíquota de EPI promovida pelo governo federal, conforme falamos. O Gurgel Super Mini era uma evolução e aprimoramento do Gurgel BR-800 com um visual mais elaborado. Vinha com uma nova carroceria em poliéster reforçado com fibra de vidro, com garantia contra corrosão de 100 mil quilômetros. Além de maior área em vidro assada, novo painel, bancos dianteiros redesenhados com encostos altos, portas mais amplas com abertura vertical dos vidros, 10 centímetros a mais de entre-ixos com o mesmo comprimento do BR-800, maior espaço interno e o estepe passou para a parte interna do porta-mala de 99 litros, que passou a ter tampa de acesso interiça com repetidores de seta. Vinha nas versões BR-L, mais simples, e a BR-SL, mais luxuosa, que contava com rádio, conta-giros, relógio e banco traseiro bipartido. Chegou a ter uma versão picape, uma chamada de Super Patrol e uma Super Conversível. Vinha com o mesmo motor Enertron do BR-800, de 792 centímetros cúbicos, dois cilindros opostos, disposto na horizontal, que teve o carburador simples recalibrado, passando a gerar 36 cavalos e 6,6 kgfm de torque, com o câmbio de quatro marchas importado da Argentina, e mantinha a bomba d'água acionada diretamente pelo comando de válvulas, independente da correia do alternador, além de ignição direta sem distribuidor, com o impulso vindo do volante do motor. Em 1992, o Gurgel Super Mini vendeu uma média de 200 carros por mês, sendo entregue cerca de 1.500 unidades neste ano. Aos poucos, a Gurgel começava a incomodar as grandes marcas do mercado, fosse com os sistemas de produção e desenvolvimento, ou com as vendas, mesmo que tímidas. Ainda em 1992, além da pressão dos credores, um outro problema atingiu a Gurgel, a greve dos fiscais da alfândega brasileira, o que atrasou a entrega das caixas de câmbio vindas da Argentina, paralisando a produção do Super Mini em Rio Claro e atrasando as entregas de veículos prontos, comprometendo o caixa da empresa. Como os componentes ainda não estavam sendo produzidos no Ceará, a dependência externa era total até os recursos do protocolo de intenções serem liberados. Na planta do Ceará, os planos seguiam com as gestões do BNDES e da Sudene. Como João Gurgel contava com o dinheiro do financiamento garantido de protocolo de intenções, intensificou investimentos próprios que ocorreram desde a compra do terreno até a pré-produção do projeto Delta, que tinha a proposta de custar entre 4 mil e 5 mil dólares, valor abaixo dos veículos existentes no mercado. Protocolo de intenções é um instrumento relativo à cooperação entre órgãos firmado previamente à celebração do acordo. Contempla intenções almejadas no âmbito da cooperação pactuada, cuja articulação ainda não evoluiu para atribuições plenamente definíveis em acordo. João Gurgel interpretou esse protocolo como uma certeza na liberação dos recursos, o que sempre acontecia. E não foi isso o que aconteceu com a Gurgel. O projeto Delta, modelo que seria fabricado na planta do Ceará, era o nome de uma metáfora de aviação, como um símbolo de simplicidade e liberdade ao mesmo tempo. Os protótipos mostravam um carro para quatro passageiros, produzido de modo a usar o mínimo de material necessário para que ficasse leve e custasse pouco. O Delta pesava 550 quilos e tinha um motor Enertron de dois cilindros contrapostos, com a potência de 36 cavalos como no supermini, refrigerado a água com fixação pendular, câmbio de quatro marchas que seria produzido pela própria Gurgel no Ceará, com tração traseira como qualquer Gurgel. O chassis do Delta era como uma célula de sobrevivência. De aço, eram unidas por tubos de torque, o que criava uma estrutura espacial de alta resistência, onde eram presas as partes que compunham a carroceria. Isso permitia que o carro pudesse ganhar diversas configurações diferentes, conversível, com capota fechada, sedã, perua e picape. A ideia era vender os chassis e componentes do Delta como uma espécie de franquia. Como a Gurgel havia arcado com grande parte dos investimentos antes do recebimento dos recursos, acabou se descapitalizando. Curiosamente, a situação fiscal da empresa e as dúvidas sobre a tecnologia empregada só foram levantadas após a assinatura do protocolo de intenções. Em agosto de 1992, o BNDES solicitou a confirmação do processo de terceirização no Ceará, item que não teve atenção dada pelo governo cearense. E como não teve essa confirmação do apoio do governo paulista e do governo cearense, suspendeu sua participação. Aí começava a aumentar a bola de neve contra Gurgel, me enchendo em uma área muito sensível, a financeira. A mídia automotiva sempre foi muito parceira da Gurgel, inclusive chegando a testar protótipos como já mencionamos. Em dezembro de 1992, João Gurgel concedeu uma entrevista à revista Quatro Rodas, onde falou sobre o futuro que vislumbrava para Gurgel no Ceará, sobre os moldes do projeto Delta feitos pela Carmanguia, sobre o mercado internacional, sobre o embate com o Embraer com o nome Chavante utilizado em seus carros, o sentimento patriótico dos acionistas e do próprio Gurgel e o aguardo do financiamento da Sudene. Sem dinheiro em caixa, atraso nos pagamentos e salário dos funcionários reduzidos, os financiamentos estão tardando a chegar e os custos correndo normalmente com a alta inflação da época, a Gurgel pediu concordata preventiva em julho de 1993. O Plano Collor também contribuiu para agravar a crise na Gurgel, pois congelou as contas, diminuindo assim o poder de compra, adicionado à época o ágio dos automóveis. Em 1993 também, a Gurgel recebeu o 7º International European Quality Award, o Troféu Europa de Qualidade, dado pelo Editorial Office e pelo Trade Leaders Club, para o Gurgel Supermini e para o motor Enertron. Ela foi a única empresa brasileira e única fabricante de automóveis a receber esse prêmio. Em 1993 também, mesmo diante dos problemas enfrentados, a Gurgel estudava lançar um modelo com teto solar, o Gurgel Supermini Plus. Além do teto, ele vinha com rodas de liga leve Mangels, pneus mais largos, faróis de milha e novas lanternas traseiras. Por dentro, vinha com volante em madeira e sistema de ventilação melhorada. De acordo com os fatos contados na época por João Gurgel, com a retirada do apoio financeiro por parte do governo Ciro Gomes do Ceará, ele procurou apoio no governo paulista de Luiz Antônio Fleury Filho, que solicitou uma reformulação no projeto para apoiar a realocação da fábrica de Eusébio para Rio Claro. O problema foi que a Gurgel estava deficitária, o que dificilmente faria alguém atender uma solicitação de financiamento, pois não teria garantias. Mesmo assim, em 1993, o Banespo ofereceu um empréstimo da ordem de 20 milhões para Gurgel, que acreditou se tratar de um adiantamento de sua proposta de 40 milhões. Em reunião agendada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, com o então governador Luiz Antônio Fleury Filho, em função de Gurgel ter ido à reunião juntamente com os membros da comunidade, ninguém foi recebido. Então os governos do Ceará e de São Paulo passaram a não receber mais a Gurgel para tratativas e as pressões de bancos, fornecedores e funcionários começaram a ficar irremediáveis. João ainda tentou formas alternativas de levantar valores para sua fábrica, como um empréstimo no Banespa recomendado pelo Fórum Paulista de Desenvolvimento ou venda de parte da Gurgel para o governo de São Paulo, ambos negados. Com os apoios não honrados e as negativas de empréstimos, não foi cumprida a data de início de produção dos veículos do Projeto Delta. Em novembro de 1993, João Gurgel apresentou o Projeto Delta ao então presidente Itamar Franco, que deu a devida atenção e encaminhou para o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo para ser analisado em regime de urgência, para um aporte de 20 milhões de dólares, porém até fevereiro de 1994 nenhum retorno havia sido dado. Um novo empréstimo foi solicitado, agora na ordem de 25 milhões de dólares em 20 de fevereiro de 1994. Em 24 de fevereiro de 1994, João Gurgel recebeu um fax informando que sua solicitação seria analisada, porém, estranhamente, no mesmo dia recebeu outra comunicação, que sua solicitação havia sido recusada. No final de 1993, o governo lançava um programa de estímulo a carros populares. Inclusive, o então presidente Itamar Franco teve conversas diretas com dirigentes da Volkswagen do Brasil para estímulo do retorno da produção do Fusca, o que também prejudicou a Gurgel, pois reduziu as alíquotas de impostos, conforme já falamos. Algumas decisões do governo federal e da Justiça de Rio Claro deixaram dúvidas em relação ao interesse em auxiliar a Gurgel, a única montadora brasileira de automóveis na época, a retomar o seu fôlego, o que levou o juiz de direito da terceira vara de Rio Claro a decretar sua falência em 1994, que em apenas quatro horas foi revertida em função de falhas do processo. Mas mesmo com essa vitória para a Gurgel, a empresa já não tinha mais fôlego para negociações envolvendo dinheiro e teve a resposta negativa da solicitação de empréstimo feita para o governo federal. Apesar de tudo o que estava acontecendo, João Gurgel não parou de desenvolver novos projetos. Em 1995, saíram os últimos Gurgel Super Mini e foi apresentada uma série de veículos da família Super Mini. Uma versão perua, com teto solar de lona e vidros traseiros em formato oval, chamado Gurgel Super Mini BR-SLX. Uma versão com equipamentos off-road, com itens como quebra-mato, pneus lameiros e bagageiro, chamado de Gurgel Super Mini Cross. E uma versão aventureira do BR-SLX, chamado de Gurgel Super Cross, com aparência mais robusta, maior altura livre do solo, rodas de liga leve mangels, acionamento elétrico do vidro traseiro e tinha como opcional o câmbio Dual Track, que tinha engate das marchas com reduzida. Diferente das outras versões, o Super Cross não tinha capota de lona no teto e vinha equipado com rodas de aço estampado, calçadas com pneus Pirelli Cinturato MS35. A suspensão dianteira era independente, com molas helicoidais e amortecedores telescópicos de duplação, geometricamente progressiva. Já a traseira vinha com o sistema Leaf Coil, onde as lâminas paralelas de aço, além de absorverem o torque do diferencial, trabalhavam também como um sistema estabilizador, e era patenteada pela Gurgel. A Gurgel chegou a fazer uma versão para o uso militar do Super Cross, também apresentado no Salão do Automóvel de 1992. Equipado com faróis de milha acoplados ao quebra-mato, e tanto o Super Cross como a versão militar não entraram em linha de produção para priorizar o... Também surgiu o protótipo do Gurgel Super 1000, que era mais um projeto urbano, baseado no Super Mini, com motor de mil centímetros cúbicos desenvolvido pela própria Gurgel, através da Tecprom. Em 1995, saíram da linha de montagem de Rio Claro os últimos Gurgel X12 Tocantins, utilizando o motor Volkswagen 1600 do recém-lançado Fusca de 1994, e foi apresentado em junho o último protótipo desenvolvido pela Gurgel, o Gurgel Motor 4, construído sob o chassi de duplo hexágono do Delta, não tinha capota, portas ou qualquer outra proteção lateral. O para-brisa era oval e utilizava o motor Enertron. Tinha posição de dirigir parecido com o de uma moto, capacidade para duas pessoas, painel apenas com velocímetro e luzes espia, e a Gurgel pretendia comercializar um mercado chinês como opção de substituição aos Hikishas, as bicicletas de dois passageiros de lá. Em 1995, reclamações surgiam em relação aos produtos Gurgel com frequência, o que corroborou com os problemas financeiros. A revista Quatro Rodas fez um teste de longa duração com o Gurgel Super Mini e o reprovou no teste. Os funcionários que haviam aceitado receber os salários atrasados de forma parcelada entraram com ações trabalhistas, acabando por criar um cenário que levou a fábrica a pedir sua auto falência. De 1.200 funcionários que chegou a ter, ficaram apenas 30 em uma tentativa até o último momento de reverter a situação. Em 1996, foi decretada a falência definitiva da Gurgel. O patrimônio foi transformado em massa falida para o pagamento de dívidas. De 1996 a 2007, seis leilões foram realizados sem sucesso. Na busca de soluções para a empresa, os trabalhadores assessorados pelo DIEESE propuseram compartilhar a administração da Gurgel como forma de salvá-la. E também um conjunto de concessionários iniciou gestões para a retomada da produção, mas não foram efetivadas ambas as propostas. Após a falência definitiva, a fábrica foi lacrada e ficou abandonada. Administradas pela massa falida, as instalações da Gurgel foram sendo metodicamente depredadas e saqueadas ao longo dos anos, talvez com a intenção de transformá-la em sucata com propósito comercial futuro. As tristes imagens a seguir foram feitas por Paulo Sérgio Malamã em 2001 e está no site Autoentusiastas, em uma visita autorizada ao local e pela revista Oficina Mecânica, de maio de 2004. Inclusive, teve dois vigias assassinados por ladrões nesse período. Em 2001, existiam mais de 30 boletins de ocorrência relatando furtos e roubos nas dependências da Gurgel em Rio Claro. No início, os furtos eram pequenos, de fio de cobre e pequenas ferramentas. Depois, os assaltantes passaram a chegar de caminhão para levar maquinário pesado. O patrimônio, que em 1989 chegou a ser avaliado em 200 milhões de reais, perdeu substancialmente seu valor. E em 11 de julho de 2007, a massa falida foi arrematada por quase 16 milhões de reais. Valor que não cobriu nem as dívidas trabalhistas de 28 milhões de reais de 750 ex-funcionários. E o local virou um condomínio industrial. A empresa deixou dívidas de mais de 280 milhões de reais. E hoje, segundo o site Just Brasil, ainda está relacionada a 208 processos. 1975, acaba sejam bem alteradas no final de cic Errolina Hábalons colour degradados. Mas cachê, já sei o qual age mais de 40 milho a cada milho a cada milhão. Crianным armador para всю a terra. Seja somente que o problema é abandonada pela droga deems Buddyra, emover African devidas bióqu marché do milho! OVA e o- barra da viável!! remains rápida emopeos follows, Transcrição e Legendas Pedro Negri Em 1997, João Gurgel recebeu um telefonema propondo a reativação da fábrica, que o entusiasmou. Era Ayke Batista marcando uma reunião em seu escritório no Rio de Janeiro. João Gurgel então levaram o projeto Delta para apresentar juntamente com a proposta de uma nova empresa, a Santos Dumont Motores e Componentes, para mostrar todas as vantagens da viabilidade do projeto. Só que algo de muito desagradável aconteceu. Ayke Batista deixou João Gurgel esperando em seu escritório das oito até meio-dia e meia, momento em que João Gurgel recebeu um recado da secretária de Ayke dizendo que ele não poderia atendê-lo. João Gurgel então retornou a São Paulo e, conforme relato de sua esposa, Dona Carolina, nunca mais foi o mesmo, passando a responder as perguntas de forma truncada até se desligar da realidade e perder suas funções motoras. João Gurgel foi acometido pelo mal de Alzheimer, doença que já havia acometido outros membros de sua família, mas em 5% dos casos também está ligado a casos de forte depressão. Em 30 de janeiro de 2009, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, aos 82 anos, descansou para sempre, levando consigo toda uma vida dedicada a seu projeto e os futuros projetos que ficaram em sua memória. Em 2004, apareceu um empresário que descobriu no site do INPE que a marca Gurgel estava extinta e sem dono desde 2003 com seu registro expirado e não havia sido renovado, sem nenhum impedimento a um novo registro. Foi quando o empresário Paulo Emílio Freire Lemos, em uma manobra questionável, registrou em seu nome a marca e o logo Gurgel por apenas R$ 850. Ele arrematou itens no leilão da massa falida com a proposta de produzir veículos Gurgel, o que nunca aconteceu até hoje, e iniciou as atividades trabalhando com veículos industriais importados da China e chegou a montar um protótipo de Gurgel. A atual Gurgel nada tem a ver com a Gurgel Motores SA, sendo apenas o uso da mesma marca, o que não pode ser confundido. E inclusive foi moralmente condenado pela família de João Gurgel, o que, por outro lado, mostrou a força do nome Gurgel. Não é fácil querer representar uma empresa que teve 27 anos de atuação no mercado, produziu cerca de 43 mil unidades de veículos com diversas inovações, criou o primeiro carro elétrico e o primeiro carro 100% nacional e exportou para mais de 40 países. Segundo a matéria de Renato Fonseca, do site TurboWay, o terreno da fábrica do Ceará até hoje não foi vendido. O terreno com cerca de 20 mil metros quadrados está em uma área que mais se valoriza em Eusébio. Tem hoje como vizinhos grandes indústrias como a Ádria e a Piraquê. É o último bem de valor em nome da empresa que será leiloado para ainda saudar dívidas trabalhistas. Esse foi o fim da Gurgel, uma história que perdeu o embate para a força política das montadoras multinacionais e para o jogo político dos governos que não mostraram interesse em continuar a apoiar a tecnologia nacional, assim como aconteceu com a indústria brasileira de automóveis presidente, a IBAP de Nelson Fernandes. Sua estrutura física desapareceu, mas a herança de sua história, a saga e a força de seu criador, que não era um sonhador e sim um brasileiro nacionalista, empreendedor e à frente de seu tempo, seguirá por muitos anos. Hoje em dia, a memória Gurgel é guardada através de diversos grupos e clubes que realizam passeios e têm atividades diversas envolvendo veículos Gurgel, como os clubes da Regional Gurgel Nordeste, como o Gurgel Guerreiro Ceará, o Gurgel Alagoas Off-Road, o Gurgel Pernambuco Guerreiros de Fibra, o Gurgel Paraíba, o Guerreiros Fora de Estrada Bahia, o Clube do Gurgel de Natal, o Clube do Gurgel Maranhão e o Gurgel Cabra da Peste do Pernambuco. Registros históricos em livros como Gurgel, um sonho forjado em fibra, de Lélis Caldeira, e o livro Clássicos do Brasil Gurgel de Anderson de Assis Nunes, além de históricos, fotos e vídeos em revistas e na internet. O legado da Gurgel segue com respeito e carinho aos perfis do Facebook Gurgel Guerreiro, Gurgel Valente, Gurgel Motores, Clube do Gurgel de São Paulo, dentre outros perfis com foco em Gurgel, sites como o Gurgel 800, o Gurgel Clube, o Biblioteca Gurgel e o Gurgel Brasil, admiradores e colecionadores que conservam e guardam verdadeiras relíquias em perfeito estado de conservação. A Concessionária Yamalto de São Paulo, que foi uma das principais concessionárias Gurgel, e hoje ainda presta serviço de manutenção para clientes Gurgel mesmo não sendo mais uma concessionária. Talvez uma maior habilidade política ficando com o pé atrás em situações pontuais, além de fazer vistas grossas a sujeiras em determinadas negociações, tivessem dado um rumo diferente a Gurgel. Mas aí não teríamos o João Gurgel que tivemos. E podemos dizer que sim, o Brasil já teve um carro 100% nacional, que foi um Gurgel. Essas são só algumas das histórias da Gurgel. Existem muitas outras que não foram detalhadas aqui, e outras que se foram junto com o João Gurgel. E aqui finaliza o nosso último capítulo dessa história. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para nos acompanhar. Visite também as páginas Quinta Marcha no Facebook e no Instagram, e a página Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com uma nova história. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri